Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala O Senhor dos mundos, o beneficente, o misericordioso Senhor do dia do julgamento, paz, bênçãos e saudações Endereçamos ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Aos seus companheiros e seguidores até o dia da ressurreição Vamos falar em 15 minutos, de uma forma muito breve e rápida Sobre o islam contextualizando os acontecimentos Que nós temos em Cabo Delgado E para o mundo fora, a imagem que as pessoas têm do islam De acordo com aquilo que nós encontramos dentro do sagrado do corão Para não alongar-me muito, já que o tempo é curto Primeiro eu vou citar os pilares do islam Porque para se ser musulmano há princípios E no abismo sallallahu alayhi wa sallam O nosso mensageiro, o último mensageiro Ele diz Bunya al-islam alay kamsin Que o islam tem cinco pilares principais O primeiro pilar é o testemunho de que não há outra divinidade merecer de ser adorada Excepto Allah subhanahu wa ta'ala Excepto Deus, excepto o Criador A segunda coisa é estabelecer a oração Nós os musulmanos temos cinco orações diárias obrigatórias Essas orações, todo aquele indivíduo, todo aquele irmão e irmã Que quer ser musulmano tem que cumprir com essas cinco orações A outra coisa que também nos é obrigatório É o jejum do mês de Ramadão Isto é, um pouco antes do nascer do sol Paramos de comer até depois do pôr do sol Aí podemos voltar a comer Isto durante trinta dias É um processo durante trinta dias E depois temos também o zakat O zakat, como eu posso explicar de uma forma mais compreensível É tirar 2.5% do seu lucro anual para benefício dos pobres Isto é, não tem que entregar a ninguém Se houver uma instituição de coleta melhor para os países islâmicos Que é o caso onde já há estruturas específicas para fazer essas coletas de distribuição Mas para o caso de nós em Moçambique A pessoa pode sozinho fazer os cálculos e tirar, fazer chegar este valor aos pobres Atenção, é o lucro anual E também fazer a peregrinação à casa sagrada de Allah Subhanahu wa ta'ala Depois da pessoa aceitar isto Já é muçulmano É considerado muçulmano Quando a pessoa é considerada muçulmana Automaticamente é obrigada a cumprir com tudo que encontramos no Coran E com todos os ditos proféticos E salientar que nós os muçulmanos temos o Al-Qurã E temos os ditos proféticos Mas ambos são de cumprimento obrigatório Para perceberem Se eu já sou muçulmano Automaticamente eu tenho uma responsabilidade na sociedade Qual é a minha responsabilidade? Olha, vejamos Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte no Coran Que foi retirado, foi criado a benefício da sociedade Porque ta'amuruna bel ma'aruf wa ta'amhauna anil munkar Qual é a missão do muçulmano? Qual é a missão de uma muçulmana? Ordenar ou exortar a sociedade na prática do bem E impedir a sociedade a prática da maldade Esta é uma recomendação E é uma obrigatoriedade De todo aquele que é muçulmano Aquele que é muçulmana Encontrar sempre atividades práticas Que sejam positivas E ir sempre combatendo as práticas nocivas e negativas na sociedade Resumindo, o muçulmano é pelo bem-estar da sociedade É por isso que o nosso mensageiro Mohamed Salazar sempre dizia Abraça a religião islâmica Tu estarás em paz Porque a nossa religião é a religião da paz Olha Outro incentivo que nós temos é Que conversa mais pode ser agradável Do que a daquele indivíduo Daquele irmão Daquela irmã Cuja sua missão O que a religião assegurou a de chamar para o bem E praticar boas obras Se o islam é o que eu acabei de dizer Que é chamar para o bem Exortar a sociedade a boa prática Independentemente da religião Que a pessoa possa pertencer Lógico Fica mais que claro Que é impossível Que o mesmo muçulmano que é obrigado a chamar para o bem E para praticar o bem Ser o mesmo muçulmano a dizer que tem que fazer a maldade Encontramos no Surat al-Ma'idah Versículo 32 Uma exortação que Allah subhanahu wa ta'ala Faz aos filhos de Jacob Devido ao acontecimento do Qabel e de Rabel Quando os dois filhos de Adão Tiveram um desentendimento e um matou o outro E Allah subhanahu wa ta'ala Diz que devido a este incidente Nós prescrevemos Aos filhos de Israel o seguinte Aquele indivíduo Que fora tirar a alma da outra pessoa Aquele irmão Aquela irmã Que tirar a alma Do outro indivíduo Do outro ser humano Este indivíduo É considerado Como se ele tivesse Matado toda a humanidade É como se ele tivesse Mutilado ou matado toda a sociedade Uma pessoa só Tirar a alma da uma única pessoa Allah subhanahu wa ta'ala Considera este indivíduo Como se ele tivesse acabado com a sociedade Alguém que pode trazer algum equívoco Não, mas isto aí Estamos a falar de musulmanos Entre musulmanos Não Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Diz Kullukum min adam Wa adam min turab Diz que todos nós Na sociedade Sois do Adão E o Adão Provém Da terra Ele joga Nosso pai Aba'akum wahid Nosso pai é um só É Adão Se o nosso pai É o Adão Então toda a sociedade Que nós temos São filhos do Adão Então todas as regras Todos os princípios Sejam eles Corânicos E bíblicos São princípios divinos São regras divinas Que outros mensageiros Trouxeram E nós estamos a praticá-las Então as regras Que nós encontramos No Coran São de boa convivência E boa conduta Com qualquer filho do Adão Seja ele musulmano Como não Olha O Coran Chega até o ponto mais alto Que em questão De conflito Atenção É que muitos Quando lê o Coran Tem a mania De pegar o que eles querem O Islam Só foi autorizado Os musulmanos Só foram autorizados A se autodefenderem Contra Os que Desejavam mal Os musulmanos No terceiro ano Da profecia No décimo terceiro ano Da profecia Quer dizer que Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Enquanto esteve a viver Na marca Turmukarrama Não tinha permissão Nem de Retalhar Qualquer malidade Que fizessem contra ele Allah não lhe deu permissão Quando chegou A madina Também levou tempo Também levou tempo Até que Allah Subhanahu wa ta'ala Permitiu Que os musulmanos Pudessem se defender Atenção Se defender É no âmbito É no âmbito Da sua própria Da sua própria integridade E dos seus crentes Então Para quem lê a Bíblia Pode perceber bem isso Que houveram várias perseguições Jesus também Não foi o caso Não foi o Todo mundo sabe Que Jesus também Foi bem perseguido Várias vezes Seus discípulos Também foram perseguidos Então Esta conduta Dos descrentes De perseguirem Os mensageiros De Deus E procurar Matá-los E matar Os seus crentes É uma história Que já vem Desde o tempo De Jacob E do tempo De Abraão Então Os musulmanos Só foram A guerra Para defender A sua honra A sua integridade E das suas famílias E isso só começou Depois do décimo Terceiro ano Da profecia Mas olha O que Allah Subhanahu wa ta'ala Diz Diz Alma por alma Dente por dente Olho por olho Chamou a atenção Os musulmanos Que se você Quer fazer Retaliação Tem que ter O cuidado De não exagerar Na retaliação Se alguém Te rote Um dente Então Só tens O direito De tirar Um dente Mas Allah Subhanahu wa ta'ala Também traz Uma nova coisa Um outro incidente Muito importante Que é Este Hissan A bondade Diz que Mas se tu Fores a perdoar Allah Subhanahu wa ta'ala É o maior perdoador Então Nós Como muçulmanos Temos A permissão De Retribuir Quando alguém Te faz mal Mas também Temos Também A ordem De perdoar A quem nos faz mal Então são duas Coisas diferentes Alguém me deu Uma tapa Posso devolver A tapa Mas também Posso Não devolver A tapa Por que? Porque também Muhammad Se ensinou Que não é mais forte Que não é mais forte Que arrasteir o outro O mais forte É quem consegue Conter a sua raiva A sua zanga Naquele momento Aquele que consegue Controlar a sua zanga A sua raiva Este É o mais forte Então Como muçulmanos Temos todas Essas permissibilidades Temos todas Essas balizes Todas elas são usadas Então não Constitui verdade Laikraha Fiddin Na religião Islâmica Ninguém deve Ser forçado A entrar Nenhum Cidadão De qualquer Canto Deste mundo Que seja Deve ser forçado A ser muçulmano Porque Que Allah subhanahu wa ta'ala Já disse no Al-Qur'an Laikraha Fiddin Que as pessoas Não podem ser forçadas Para a entrada Na religião Quem quer Entre Quem não quer Não entra Não há nenhum problema E os espetáculos Que nós acompanhamos Na Nigéria Em Moçambique Na zona de Cabo Delgado Na Somália Entre outros Outros cantos do mundo De pessoas Que alegam Serem muçulmanas De querer impor Sharia Como se Sharia Fosse matar pessoas Perseguir pessoas Não constitui verdade Nós temos Arábia Saudita Um exemplo Tem lá Sharia Mas não anda Matar pessoas Não anda Perseguir pessoas Nós tivemos O caso Do falecido Mohamed Mursi Que ele Teve a sua bandeira Como implementação Do Sharia Não andou A modelar pessoas Então Não constitui verdade Que ser muçulmano É matar Quem não é Músulmano Isto é demagogia É Coisa de Pessoas Com Problemas Psicológicas A religião islâmica Nosso mensageiro Mohamed Sallallahu Aleyhi wassalam E acessível Qualquer um pode ler Vai perceber Que durante esses três anos Passou por muita barbaridade Dos descrentes Mas nem por isso Porque ele Dependia de orientação divina Não usou A se defender E Allah Subhanahu Dalla Diz mais O Aman Ahiyaha Aquele indivíduo Que consegue salvar Uma única vida Só Então ganha uma recompensa Como se ele Tivesse salvado A sociedade Toda Então olha Nossa religião É isto Nossa religião É paz Nossa religião É paz Nossa religião É o bem estar Para toda A sociedade Por quê? Porque Allah Subhanahu Ata'ala Assim Decretou Que todo O muçulmano Tem a obrigação De desejar o bem Ordenar o bem A prática do bem Prática do bem Isto é Verbal Isto é Em ação E em teoria O muçulmano Tem que fazer isto Tem que Exortar as pessoas Na prática Assim como Também Ao mesmo tempo Ele tem que Praticar o bem Mas também Ele tem que lutar Para salvar-se A ele mesmo Do fogo Do inferno Mas também Salvar a sociedade Do fogo Do inferno Então como é que O indivíduo vai matar Se o próprio Corão já diz Que você não pode matar Agora Aqui alguém pode dizer Não Mas eu Aqui o Corão Diz que Se houver motivo Para matar Tu podes matar Não Não é verdade Existem entidades Legais Para aplicação Das penas É o que o Corão Está a dizer Para um país Onde segue Essa lei De xaria Quando se descobrir Que o indivíduo É assassino Então aquela entidade Nós temos em Moçambique Caso dos tribunais Temos casos Das esquadras Quando o indivíduo É criminoso É detido Pela polícia Depois tem Todo o processo Que vai ser tramitado Passar pela Sernique Até chegar Ao tribunal Num país islâmico Também é assim Também é assim Você matou alguém Vão te prender Vão te levar ao julgamento E você terá que provar Se é inocente ou não Se não se provar Meu irmão Há de se aplicar a pena Não quer dizer Que tem que andar Pela rua Andar a matar pessoas Não Não constitui verdade E por isso Vocês irmãos Irmãs Queria deixar ficar Esse apelo Não sejam enganados Por pessoas Que dizem Que estão Para o bem estar Da religião islâmica Quando andam A matar pessoas inocentes A nossa religião islâmica Não obriga A ninguém Que não queira ser Muçulmano A ser muçulmano Como Fecho Do nosso tema Queria também Apelar a sociedade No geral A acatar O apelo Do governo Sobre esta nova Doença Esse novo Vírus Covid-19 Tudo que for Orientação do Estado Temos que acatar E temos que Proteger as nossas famílias Para que Esta doença Não possa Se alastrar Se entrar no nosso país Não possa Causar vários danos Como está a causar Nos outros países Dizá cumulá A melhor Até a próxima oportunidade Assalamualaikum O Inscreva-se no canal.